Vem! 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 Clare é aberto igual a esse eu não tenho Clare é aberto igual a esse eu não tenho Quer ficar com o dente pra... pra se esperar Quer ficar com o dente pra... pra se esperar Índio come chota, índio come cu Índio come cu Quer ficar com o dente pra... pra se esperar Quer ficar com o dente pra... pra se esperar Quer ficar com o dente pra... pra se esperar Quer ficar com o dente pra... pra se esperar Quer ficar com o dente pra... pra se esperar Quer ficar com o dente pra... pra se esperar